Comerciais e carros Episódio de hoje Tem certeza que quer ficar aqui? Claro, fica tranquilo Até amanhã Ok Segura Ok, beijos Tem certeza que quer ficar aqui? Claro, fica tranquilo Até amanhã Se cuida A porta é lá no outro lado Tudo bem Ok, beijos Após a morte morrer Negrão, o que foi que aconteceu? Que comecem os jogos Jogos mortais É Ei, U O Nissan Levina Deu a melhor compra dos quatro rodas A boa compra do auto esporte O melhor carro do jornal do carro E o nosso Meriva nada Oh Nissan Levina Tem certificado de conserto mais barato? Não, não O David, o David não por quê? Por que não? Por que não? O Nissan Levina Foi eleito o melhor carro da família Eu sei, eu sei E o Fiat Idea Não Vocês não me acertam Uma cáspita E tu não acerta nem a bolinha, ô porpeta São ousados, são muito ousados Cê sabia? O meu gosto Eu vou cair Eu sou rica Eu sou rica Ave Maria Ô coração chegou a bater Cré em Deus Todo mundo morreu Ele te persegue Ele quer te derrubar O que fará? Essa vai ser a minha melhor Ficarice Hehehe Hehehe Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Vem cá Vem Homem, vai dar, vai, não vai dar É impossível verter o futuro Cheguei tão perto E eu quase, quase consegui Nem tudo que você vê É tudo que você imagina Eu, o Tiririca Peguei vocês, enganei vocês Vocês pensaram que fossem outra pessoa Você é vergonha da professora Se você gostou do conteúdo até agora Então venha se inscrever no Youtube E fazer parte da família JC 2.2